Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fora da Caixa com o Lucas Aparecido Com o Bruno Romandinho BR Ai, garoto Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta de falar aqui Que é teclado mecânico E nós estamos trazendo hoje uma opção da Exone, parceira aqui do canal Já fizemos vídeos deles outras vezes Uma marca que tem uma qualidade muito bacana E eles estão trazendo um teclado que tem um ótimo custo-benefício E é ideal pra você que quer jogar e também quer ter um teclado bonito Então a gente vai ver o teclado mecânico da Exone Fora da Caixa É um teclado mecânico e a gente abriu um monte Só que agora é um teclado mecânico gamer E a questão é, quando você começa a gostar de teclado mecânico Você gosta de poder vir aqui e fazer isso aqui, ó Cara, é muito bom você poder testar o switch Porque tem vários tipos de switch E você sabe o barulho que vai fazer É, o que eu tô querendo dizer é que quando você tá em teclados mecânicos Bem construídos, legais, o que muda? Muda o feeling do negócio O feeling do teclado Tipo assim, como que é usar o teclado, como é que é o som, como é que é o comportamento das teclas Sensação, pátio Exatamente, tem tecla que ela é curvada, tem tecla que ela é côncava Tem vários tipos de tecla, né, que existem pra fins diferentes Belezinha, cara, é um teclado mecânico com 20 modos de iluminação, ou seja, RGB Teclas anti-ghosting, o switch aqui é um switch blue, clique Exatamente, ele dá aquela confirmação Gamer, isso aqui é gamer, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Você vai bem Vou falar uma coisa pra você, tá, Bruno? Vou ser sincero com você Eu não tenho teclado blue switch, tá ligado? Só que você tem um teclado que tem switch blue, e um dia eu fui jogar na sua casa E gostou E eu gostei de jogar, eu me senti um gamer, mano Eu não sei explicar, velho A confirmação, o barulho, tá ligado? É, porque você sabe que o comando vai acontecer quando você dá o clique Quando você ouve o barulho Ah, aqui eu tudo, eu dei o comando Pronto Então meio que você também vai se acostumando com essa Exato Gente, é uma questão de gosto na real Sim Tem gente que joga com switch linear e joga bem Claro, não vai mudar muito Mas o switch blue, via de regra, é o mais clássico E é o mais gamer Ele é mais gamer O Antighost, gente, como a gente tá falando de um teclado que é pra jogar Você quer precisão na hora de jogar E o Antighost, ele vai garantir exatamente que quando você aperte uma tecla, por exemplo Que tá envolta por outras teclas Você não tem um comando indesejado Clicar em coisas que você não estava querendo clicar, entendeu? É o famoso misclick, Bruno? É o famoso misclick A questão é precisão, entendeu? É um teclado que eles tentam, né, fazer uma coisa precisa Ó, vou falar uma coisa Acabamento na caixa, preto por dentro É, caprichado Bonito, mano Caprichado Bonito Ó, já tiramos da caixa e vem dentro dele Ele já tá ligado RGB Que é, eu acho que a gente fala A gente faz uns vídeos de teclado mecânico aqui E às vezes a gente não menciona RGB Por quê? Porque tem certos tipos de teclado mecânico Que não é dessa categoria Exatamente Se é gamer, tem que ter, rapaziada Ah, tem que ter a luzinha Tem que ter opção, pelo menos Tem que piscar, mano E aqui, ó, ele já vem com 20 modos de iluminação De iluminação diferentes Aham, você aperta FN e o print screen ali, ó É, exatamente E eu gosto disso de, tipo assim Não tem um programa Não tem que baixar um programa Não tem que entrar no programa Pra você configurar, ele já vem com 20 modos dentro Esse é um dos que eu tô achando mais legais Eu tô usando lá em casa Você segue o manualzinho aqui, ele te mostra tudo Te mostra até a sequência Pra você ir atrás do modo que você quer Ah, perfeito Então, ó Você aumenta e diminuiu o brilho Você aumenta a velocidade dessa animação Você pode transformar o WASD em teclas igual a seta Ah, legal Pra ele vir a seta, pra jogo que não tem como personalizar Aham Eles viram as setas E todas essas informações no teclado Isso O que isso significa? Significa que você não precisa se preocupar com o software no seu computador Rodando ao mesmo tempo do seu jogo E também, se você for levar o seu teclado pra algum lugar Está tudo nele, mano Se você for numa lampada Se você for na casa do seu amigo Tá dentro dele As informações estão todas logadas nele Eu tô falando tudo isso porque esse é um teclado de 250 reais Sim E um teclado mecânico gamer RGB por 250 reais Está num preço excelente Ainda mais você pensando que é vendido no Brasil Exatamente Não é importado, não é comprado de site internacional Não tem que se preocupar se vai taxar Não, não, não É uma... Empresa que tá aqui no Brasil Exatamente Exatamente Isso tem um valor, né? Com certeza Isso tem um valor É um teclado bem de entrada É, dá pra gente explicar pra você o que a gente quer dizer com isso E ele tem esse switch que é clássico e muito bom É o switch blue Então ele tem esse clique, essa confirmação Aham Os switches estão bem instalados Você vai ter... Você tem uma resposta tátil aqui das teclas muito boa Elas estão bem posicionadas Aham Classicão, mas é econômico, é bonito, é simples E é pra você jogar Então, assim, se você quiser um teclado RGB Pra jogar e que tem o fundamental que é switch bom Teclado bem montado E RGB E o RGB pra dar um charme Ele tá entregando isso aqui A Exone mandou pra gente Falou, olha, a gente quer que vocês façam um vídeo desse produto Eles já são parceiros do canal aqui Então a gente super... Pô, a gente fica meio animado Isso, eles são parceiros comerciais nossos Mas que eles querem que a gente dê opinião sincera pra vocês É isso que a gente tá tentando fazer Exatamente Você falou do design Eu quero voltar no design por quê, mano? Porque o teclado mecânico tem que ser funcional E eu acho que o design dele é funcional Existem outros teclados que tem esse design É parecido E, particularmente, são os que eu mais gosto É, eu vou dizer... Então a chapa Sim E as teclas em cima E eu gosto até porque todas as teclas são sobressalentes Aham E eu acho isso muito bonito mesmo É, eu também acho bonito Eu tenho teclados que tem outras coisas E não é que eu não gosto deles Mas eu gosto mais de teclados que não tem botões custom em volta Exato Sabe por quê? Eu prefiro aqui, ó Que, por exemplo, você tem os botões de mídia Isso E você tem o FN É muito melhor Pronto Porque é aquele monte de coisa em volta Tem teclado ainda que tem mais outra barra Eu não gosto Tem teclado que tem um negócio aqui do lado Eu também acho que não precisa, tá ligado? Não necessariamente é ruim É, de novo Aí vocês vão pegar um vídeo meu aqui Que tem a Baia falando que teclado é bom Não, teclado deve ser bom Tem o teu público Eu, pra estar na minha casa Pra eu não jogar É, eu prefiro teclado sem Eu, do ponto de vista de design Eu tenho vários teclados em casa E eles seguem essa linha aqui, ó De ser uma chapa com as teclas e os switches e as teclas em cima Isso aqui é um alumínio, tá? É um alumínio Aqui na frente onde você encosta mesmo é um metal, uma chapa É, ele tem tudo pra ser o seu primeiro teclado mecânico Sem brincadeira nenhuma Seu primeiro teclado mecânico gamer, na verdade Sim Eu gosto, tipo assim Eu tenho teclados full size Eles são grandões Mas eu gosto Porque hoje em dia tem os 75%, os 60, os 50 Hoje em dia Já falei, né? Eu gosto de full size pra jogar É, então Meu negócio é, tipo assim Eu prefiro teclados aqui, ó Pra jogar Mas, mano Ele é pequeno, né? Eu não dispenso de jeito nenhum essa chameleira dos Fs E ele não é grandão, por quê? Porque teclado full size aí, não Vamos colocar um nome de volume Isso, já começa Vamos colocar todos os botões de mídia Mano, o teclado ocupa um espaço E você vai meter um FPSzão Mano, você não tem lugar nem pra mexer no mouse Se eu tivesse que montar um PC gamer agora E eu tivesse um orçamento limitado Ou seja, eu ia ter que escolher as peças a dedo Esse teclado estaria no meu universo de possibilidades com tranquilidade Porque pro que eu faço Que é jogar FPS de performance Eu quero jogar bem Eu quero me destacar, tal, tal Eu quero o quê? Eu quero isso aqui, ó Eu quero isso aqui, ó Leveza no teclado Posicionou bem E eu tô aqui jogando Mano, macetando Jogando bem, ó Agilidade Essa tecla tem o clique Mano, você consegue ter uma precisão No que você vai fazer No strafezinho A tecla tem a configuração ideal Pra você jogar Então eles fizeram o quê? Só assim Teclado, gamer O básico O feijão com arroz muito bem entregue Exato Pra quem é purista de teclado mecânico Que constrói o próprio teclado Que vai querer olhar marcas Ih, isso aqui nem é pra você Porque isso aqui é gamer Não, não é É muito mais pra quem Como a gente falou Quer jogar com qualidade E quer ter o RGB A gente fica falando de vários produtos caríssimos Aqui no Fora da Caixa Isso E aí chega o momento Que a gente vai falar de um teclado Que custa 250 reais É óbvio que ele vai deixar de entregar Algumas outras coisas Que um teclado que custa o dobro do preço dele Entregaria Mas é muito importante frisar Que ele está entregando o que você precisa Isso, exatamente Preço no final do dia é uma coisa que mais importa Então entre tipo assim Você está com um orçamento limitado Não tem um teclado mecânico pra jogar ainda Essa é uma ótima primeira opção É, eu acho que assim Existem teclados de 450, 500 reais Que são basicamente iguais a esse aqui É o melhor teclado de tu Que tem em todas as suas Não, não é Ele não se propõe Ele se propõe a ser um teclado muito bom Ser um teclado pra jogar E ser preciso Perfeitamente É isso aí E ele tem RGB Você vai ter opções no mercado De outras marcas De outros nomes e tal Que vai ser basicamente a mesma coisa Por um ticket acima É, fica uma dica pra vocês gente É um lugar É um nicho que eles encontraram aqui De entregar um custo-benefício excepcional De uma marca que está no Brasil Não vai comprar Esperar 30 dias Ser taxado Aí que marca que é essa Você nem sabe O cara não responde Não, a marca está aqui no Brasil Tem garantia Está pronta a entrega Você compra Vai receber rapidinho Então eu gostei Vou falar uma coisa Sobre a RGB aqui Que eu acho que é um ponto importante O switch aqui dele Ele tem um vazado pro RGB E ele é meio branco O switch, né A parte de fora dele é branca E é um pouco translúcida Ele brilha muito, tá ligado? Ele pisca bastante Ele brilha muito E o legal de teclado mecânico É que você pode comprar outras teclas Se você quiser também Deixar ele mais brilhante O que você falou aqui Que é interessante também Ah, as teclas são vazadas Obviamente O que você falou É legal, né Porque como elas são suspensas Essa luz Ela meio que vaza Ela vaza É que aqui tá tudo muito aceso Mas, mano Isso aqui no setup A noite se destaca demais Tá ligado? E é muito legal isso Do FN Você vê no FN aqui, ó E você consegue mexer na intensidade Porque você tá lá É um comando Tá no meio do jogo Perder uma partida ali Entre um round e outro, ó Traz seu notebook aqui pra mesa Que eu vou dar uma digitada Cara, o Switch Blue tem o seu valor, mano O Switch Click tem o seu valor, tá Alô, comunidade de teclados mecânicos Os suítes barulhentos precisam voltar Foi bem? Bom, é isso, né Ele não fica se mexendo Enquanto você digita Ele te dá esse feedback de áudio Quando você tá digitando Eu gosto E eu queria dizer que o Lucas Era o maior hater de Switch Que faz barulho Eu era, mano Eu tava me xingando E tem o valor Olha aqui, ó Não, mano Ele tem que voltar Eu tô nessa aqui Que eu voltei a mexer com os teclados mecânicos E aí, tipo assim Eu tava querendo montar um teclado Com o Switch Click, mano Eu acho que não tem muito mais o que falar Tem várias teclas de função aqui em cima Aumentar e abaixar volume Todos aqueles frufru de colocar mais Tá aqui na linha dos Fs Ele entrega tudo, gente Ele entrega tudo Umas coisas O básico ele faz de forma sensacional Você não vai passar necessidade com esse teclado, não Sabe? Ele vai entregar o que você precisa O que é isso aqui? O quê? Ah, é pra você tirar as teclas Olha que legal É mesmo? Caramba, eu nunca vi isso na vida Eu nunca vi, que da hora Olha onde vem o bagulho de tirar as teclas, mano E a melhor versão Isso aqui eu perco Não sei o que eu coloco, mano Uma ideia muito boa, né? Colocar ele aí Nossa, nunca tinha visto isso Olha que louco, gente Ah, quero fazer a manutenção Limpar meu teclado Quero limpar o teclado Ou trocar as keycaps, mano Juro pra você, velho Se você pega esse teclado aqui E coloca aquelas keycaps Que em volta são translúcidas Mas a parte de cima é preta Sim, sim Pra combinar com o design Aham Brilha muito E o da hora é o seguinte Você pode comprar isso aqui Usa por dois anos Tá meio enjoando Vai lá, compra o keycap nova Pô, mano Para, para Isso aqui eu valorizei num nível Que vocês não tem noção É muito legal Um detalhezinho de design Muito interessante Muito interessante Porque eu não sei onde está o meu desse, tá ligado? Exone Valeu por apoiar a gente em mais um vídeo É Muito legal o teclado de vocês Lembrando Esse teclado custa cerca de 250 reais Então dá pra dizer que é o teclado mecânico gamer Mais barato que a gente já testou aqui